Pega isso e junta com o profissional. Então o moleque tá treinando aqui, o Cid off no outro campo. Acaba, é a mesma comida. Vai embora, volta. Você não tem isso, então ele tem que tá ali. Um dia pintou uma vaga, ele pula o campo, a grade, treina aqui. E por que que tu acha que todos esses... essa rapaziada chegou? O trabalho foi foda, mas a gente sabe que tantos lugares tem trabalhos muito bons, jogadores muito bons, e chega no 20 ali, porque o 20, o Anselmo diz que é o momento mais difícil da carreira do jogador. E eu concordo com ele. Porque nem todos chegaram juntos no 20, né? Tem uma diferença acho que de 5 anos entre alguns aí. Tem, tem. O Igor é 95, é o mais velho de toda essa galera aí, o Igor, não. O Igor é um dos mais novos, porque a gente começou com 9-2, 9-3. Aí vem a geração 9-4, 9-5, que é do Igor. O Igor foi um dos últimos. Foi um dos últimos, né? E aí você vê até 9-6, 9-7, tem jogadores também que a gente revelou. Que tá revelando, então. Chegou ali, dentro daquele momento que você tava lá, o time de profissional, que quando você estava lá, era um time de profissional mais cascudo, tinha uma rapaziada mais... que podia sustentar, sustentar a pressão que vinha, os moleques não chegavam pra resolver. Enfim. Um dos fatores determinantes que você acha que foram importantes, esse cara do 20 pra cima ali. Fernando, não, foram vários, né? É porque eu pensei a anotar aqui, mas não dá pra anotar todo mundo, não. Vamos lá. São vários fatores, tá? Vários, vários. Uma somatória de muitas coisas. Mas vamos lá. Qual é o ponto-chave, na minha opinião? São dois. Primeiro, fazer a comissão técnica do sub-20, voltando um pouco mais, eu acho que o Brasil trabalha errado. Sub-20, pra mim, tem que estar 100% integrado ao profissional, e ponto final. Não tem essa. Treinar no mesmo lugar. O diretor de futebol profissional, ele tem que ser o diretor do sub-20QS. É ali que você vai fazer os primeiros contratos mais pesados, ou vai renovar os contratos mais pesados. É ali que você vai... Por que isso? E aí eu tenho um fundamento. Por que que eu falo que o sub-5 ao sub-17 é a escola de formação de um clube? Pra mim, é a escola de formação do sub-5 ao 17. Porque até os 17 anos, isso eu aprendi com os profissionais que eu também trouxe pra trabalhar no Botafogo, psicólogas, assistente social, a gente tem que escutar, né? A galera. A gente trouxe pra nossa filosofia de trabalho e um entendimento pra nossa filosofia de trabalho que do sub-5 ao 17, você tem objetivos comuns entre eles. você consegue controlar mais esses atletas no sentido de isso é certo, isso é errado, faça isso, não faça aquilo. E você consegue ter um trabalho mais compactado em termos de objetivos em comum. Quando o menino sai do sub-17, vai por 20, você viveu isso, e você vai me dizer se eu tô errado ou não, ali você já começa a ter uma divisão e você começa a ter objetivos individualizados. Quais são os objetivos individualizados? A tão sonhada puxada pro profissional. Você joga no sub-20 pensando no profissional. No sub-5, você não joga pensando no sub-7. No sub-7, você não joga pensando. Aquilo é um processo natural e normal do seu desenvolvimento. Quando você bota o pé no sub-20, você, opa, tô no sub-20. Opa, o lateral machucou, será que vão me chamar? Opa, e aí acontece o erro, que eu acho que por isso que o sub-20 tem que estar com o profissional. E você deve ter vivido isso. O Reinaldo conta algumas histórias que viveu isso e é da tua época lá do Flamengo e a gente viveu isso no Botafogo. Você tira o menino de Caio Martins, que uma sala de musculação é Y, que o ônibus é X, que a alimentação é Z, e aí tu joga ele pro engenheiro naquela sala de musculação. Depois do treino tem aquele lanche. Tu olha as carretas dos caras, tu olha pro Sidor, tu olha pra não ser... Tu quer voltar? Ninguém quer. Como é que fica a cabeça desse menino? É aí que ele se perde muitas das vezes. Porra, vou ter que voltar lá pra Marechal. Vou ter que voltar lá pro Caio Martins. Puta que pariu. Porra, aqui tava tão bom. Como é que você motiva esse menino? Como é que você faz isso? E isso acontece toda hora. Não, viu? Você foi. Mas não fiquei. Não, mas viu? Você foi. Vamos lá. É muito mais difícil. E aí tem o empresário. Tem a mãe. Tem a família. Tem a namorada. Tem, né? Que fica. Puta que pariu. Por que que não foi? Por que que não ficou? Isso é armação. Não sei o que é. Tem o empresário ruim. Tem o empresário... O outro ficou. O outro empresário... E aí você tem essas coisas. Pega isso e junta com o profissional. Então o moleque tá treinando aqui, o Sidor finou o outro campo. Acaba, é a mesma comida. Vai embora. Volta. Tá. Você não tem isso. Então ele tem que tá ali. Tá, tá. Ah, um dia pintou uma vaga, ele pula o campo, a grade, treina aqui, volta. Mas ele tá ali. Tão me olhando. Tão me vendo. E foi assim que muitos viraram profissionais. E aí vamos lá. Então vamos lá. Então hoje, gestão de clube, o sub-20 tem que estar dentro do departamento... Por que que não acontece, Sidney? Aí vamos lá. A vaidade... A vaidade é a preguiça do ser humano, né? Primeiro... Hoje o diretor de futebol profissional, ele não quer mais problema na vida dele. Ele não quer cuidar do sub-20. Quando eu fui... Aí já respondendo um pouco da tua pergunta, quando eu fui pro profissional em 2013, eu falei, o sub-20 é aqui do meu lado. Eu implementei isso em 2013, eu vou chegar em outras questões que a gente conseguiu, porque viramos tanta gente. Mas o cara não quer. O cara já tá cheio de problema pra resolver ali, eu vou me meter no sub-20 e não quer. E o cara da base, diretor da base, ele não quer perder o sub-20. Por quê? É uma vitrine. Se ele é campeão brasileiro sub-20, campeão da Copa do Brasil, que hoje tem tudo, porra, será que... Porque o diretor da base quer ser puxado pro profissional também. É a tão sonhada puxada do profissional também. Entendeu? Então, o sub... O da base é meu, eu não dou, e o do profissional, puta que pariu, eu não quero esse problema aqui pra mim, eu já tenho vários. Então você não... Mas o certo é esse. Esse é o primeiro ponto que a gente fez. E o segundo ponto, quando a gente foi montar o elenco de 2013, que foi onde essa geração toda realmente despontou, antes deles, a gente tinha posto o Caio, lembra do Caio? Caio, Caio. A gente captou ele no Volta Redonda, trouxe pro sub-20, preparou, jogou ele no profissional, ele arrebentou e foi vendido o Caio. O Alex também chegou a jogar de centroavante, tudo era Caio e o Alex, era a dupla da base que a gente tinha lá, isso foi 2009. E aí depois veio, chegamos a ter o Dantas, que já era do clube, chegamos a ter o Renan, goleiro, que também já era do clube. e aí você entra em 2013, quer dizer, isso tudo também aconteceu, importante ser dito, que a filosofia de gestão do Botafogo mudou com a chegada do Maurício. O Anselmo conhece bem a história do Botafogo, antes era o Bebeto, e o Bebeto não acreditava, respeito a opinião dele, mas o Bebeto não acreditava na visão de base. Eu acho que não teve, eu não conheço nenhum presidente de clube de primeira linha que gostasse tanto de base como ele. Gostasse, que apoiasse, porque ele ia aos jogos. Acompanhava, ia aos jogos, chamava os meninos pelos nomes. Não era final de campeonato não, era jogos, porque ir na final do campeonato isso é normal. Ele ia no sub-7, sub-9, falava, ô fulano, eu não sabia, eu para nome sou terrível, sou igual Vida Mansa, eu vou começar a inventar o nome para chamar todo mundo de Vida Mansa, porque eu de nome sou terrível. E aí eu não sabia o nome dos meninos, e o Maurício chegava lá, ô Anselmo, tudo bom? Ô Fernando, os meninos olhavam assim, cara, o presidente sabe meu nome, e ele sabia, o nome de cada um. Isso é sensacional. Então, primeira questão é, desse sucesso, a mudança de filosofia de trabalho do clube, o clube quis isso, e o presidente apoiou isso, tá, esse é o primeiro ponto. Então, nada contra os profissionais que lá passaram antes, que não eram incompetentes. Só mudou. É porque, de repente, eles não tiveram o apoio que nós tivemos na... Sim. da cúpula do... De quem mandava. E o segundo, juntamos o sub-20 com o profissional, e o terceiro foi na montagem de 2013, foi onde foi o boom dessa molecada. Que eu assumo o profissional em 2013, e eu sento com o Osvaldo, falo, professor, tudo bom? Tudo, opa. Montagem de elenco. Vai ser da seguinte forma. Um, cascudo, pra titular. Um, meio cascudo, pra brigar com o cascudo, e o terceiro tem que ser o menino da base. Ponto. Presidente não abre mão, eu não abro mão. Esse é o elenco que a gente vai montar. Zagueiro não precisa de seis, vamos botar cinco, quatro, o volante também não, e tudo mais, não tem problema nenhum, mas vai ser assim, beleza? o Osvaldo abraçou a ideia. Treinador abraçou a ideia. Então a gente tinha, Jefferson, Renan e Andrei. Andrei da base. Lateral direita você tinha, Edilson, Lucas e Gilberto. Na zaga você tinha, Bolíva, André Bahia, a gente trouxe um outro, um outro zagueiro de fora, que eu esqueci o nome, e o Dória. Na lateral esquerda você tinha, o Júlio César, que depois virou titular, antes era aquele cabeludão, que foi vendido, Azevedo, Marcio Azevedo, era o Márcio, um menino chamado Lima, e eu tinha o Renanzinho e o Guilherme. O Guilherme até emprestei para o Bangu, uma época ele machucou o joelho lá. O Renanzinho machucou o joelho, o Guilherme também machucou o joelho, acabou que a gente ficou com o Júlio, e o reserva do Júlio, ficou o Lima, e depois veio alguém eu não lembro. De volante, Renato, Marcelo Matos, Renato, Renato, Marcelo Matos, Jadson e Gabriel. É, esse que eu ia falar, que ele está no Inter. E tinha mais um volante que eu não me lembro. Aí no meio você tinha, que era, o Gegê entrou no jogo contra o Flamengo, arrebentou, você tinha o Sidorff, vamos botar aí como meia, Lodeiro, Felipe e Gabriel, e tinha o Gegê, o Felipe fazia um pouco mais ali. E na frente você tinha o Vitinho, e o Sassá e tudo, enfim, foi mais ou menos a geração que a gente montou, e que um deles era da base. Ou, era um garoto que a gente viu, de 20 anos, de 21, não, até no profissional mesmo, agora eu tenho 21 anos, ele bota aqui. Por quê? A filosofia que a gente tinha na época, a visão que a gente tinha na época do Botafogo, que não é esse de SAF hoje, e era a minha briga em termos também até de salário e tudo mais, era que o Botafogo na época não era um time, não era um clube, para que você faça a carreira. Era um clube que primeiro precisava ser um clube de passagem. O que eu falo clube de passagem? Você chega, arrebenta, joga, é vendido, entra o dinheiro para o clube, o clube vai se estruturando, e vai se estruturando, e vai se estruturando, a médio e longo prazo, se você se estrutura e bota esse dinheiro em caixa, e aplica esse dinheiro bem, você passa a ser um clube que você... Um time de carreira. Entendeu? Sem dinheiro externo, você não consegue fazer um clube de carreira somente se transformando numa SAF. Então essa era a visão que a gente tinha na época, e foi o que a gente conseguiu fazer. Então acho que são vários fatores, mas esses são alguns que são importantes. e aí